A Keyla botou aqui, Tony, eu tô nervosa, calma aí. O senhor pode falar qual foi o problema? Tá todo mundo desesperado aqui, irmão. Boa noite, senhoras e senhores. Eu tô muito triste aqui, porque ninguém me convidou pra participar dessa festa estranha. Ai, que diação. Quando eu olho, tá rolando no live. Eu sou o Zé da live, entendeu, mano? Eu tenho que estar na live. Ninguém me chamou, tá ligado? Tá ligado. A gente já fala de respeito aí, cara. Até a dona Sandra está online. Dona Sandra! Eu acho, inclusive, que a pessoa vê lá a notificação, que vai ter live e tudo mais, a pessoa entra, né? Mas quando a pessoa não vê a notificação, não vê as coisas, realmente é difícil. Ô, Bruno. Não sei como a senhora chama, mas não te conheço. Então, vou voltar a falar. Nem você também, que tá com o boneco pra trás. Só conheço esse rapaz ali. Meu nome é esse aqui, ó. Esse é o meu nome. Ô, Bruna. Ô, Bruna. Como é que você se sente aqui, depois de ter vindo o host? Ah! Olha, cara. Quer acender uma vela? Não, a gente não tá fazendo tábua ou hija, nada. Aqui tá tranquilo. Não, mas eu posso chamar aquela mulher lá e ela vai, assim, de avela aí e falar pra gente falar com alguém. É, eu tenho compromisso agora, mas pode fazer. Ele vai dar banho no peixe, né? Que é o velho compromisso pra ir embora. Eu vou dar banho no peixe. Eu tô ótima. Olha, a piada de vascaína é sempre ruim, assim. Então, olha lá. Respeita aí, rapaz. Que bem. Uma pergunta. Você está harmonizado hoje? Harmonizou? Eu tô harmonizado. Você agradeceu o harmonismo hoje? Agradeço o harmonismo. Cara, eu acho muito engraçado isso, porque vocês estão iludidos mesmo, cara. Vocês estão verdadeiramente iludidos. O Tony tá, o Tony tá, o Tony tá, o Tony tá iludidasso. Ó, eu tenho uma coisa pra você, Tony, agora. Desde que ele tenha a camisa do Vasco, pode usar a camisa do Vasco. Então não pode usar a camisa do Vasco. Caraca, só o Tony ganha presente aqui, cara? Que isso? Ele vai usar a camisa do Vasco, não. Não, ele não pode usar a camisa do Vasco. Por favor, por favor. Dona Sandra, não deixa a dona Sandra. Dona Sandra. Qualquer item do Vasco aí, rasga. Isso aí! Muito bem. A gente gosta de ver você com a camisa do Flamengo, Bruno. Eu dou sorte pro Flamengo, cara. Super! Ai, cara, alzica ambulante usando a camisa do Flamengo. Quando o Jorge Jesus tava assinando o contrato pra ficar, eu pus a camisa do Flamengo e ele mudou de ideia. Então é uma coisa assim. Tá bom, Félix, pra você, ó. Pode até beijar o escudo, ó. Eu sou! Agora vai pra série B. Série B vem, sério. Tira a print, pelo amor de Deus. Beijo e o escudo de novo. Tira a print e marca no Instagram. Tira a print aí, ó. Eu vou até tirar a print aqui também, ó. Pronto, realizado. Mano, olha só. Eu tenho uma live com uma galera mais legal agora, então eu vou precisar ir. Não, 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 não. Eu tenho um programa pra gravar agora. Eu já entrei aqui pra agradecer vocês. Tô fazendo brincadeira aqui. Vou até tirar a camisa do Flamengo pro Félix, pra não ficar tão traumatizado. Mas o rolê é o seguinte. Ah, meu pegão. Continua assim. É, meu pegão. Filipe ficou mal, cara. Filipe ficou mal. Ficou mal. Mas é assim. Mano, olha só. Eu queria agradecer vocês por essa iniciativa tão nobre. Vocês são brothers nossos. Até o rapaz aí do mundo invertido aí. Isso, beleza. Do mundo invertido. É o Gorgon. Eu queria agradecer vocês pela atitude. Obrigado. O Rosa agradece de coração aí a força que vocês estão dando. Eu sei que pra vocês é uma alegria, um prazer. Mas eu sei que também fica apertando o botãozinho lá. Mas eu quero parabenizar o seu Tony. Pedir pra galera que tá assistindo aqui votar. Que a gente tá muito feliz aí. Com indicação. Mas é mentira. A gente quer ganhar mesmo. Indicação, caramba. A gente quer ganhar esse prêmio aí. Então, bota. É, cara. Não tem essa. Ah, já tô feliz de ser indicado. Não, não. É, galera. Vim para vencer. É isso aí. Que tipo o Vascão. Vim para vencer. Mas aí a questão é a seguinte. Com o Tony e o Pachai votando, creio que a gente vai ficar em segundo. Eu só acho que a gente vai ficar em segundo. Que o Vasco é forte neles. A força é forte nos vascaínicos. Mas tá tranquilo. Falou o corintiano. Vai, segue. Continua falando. Ué, vou deixar só ele pra brilhar aí agora. Fala aí. Vai, vai. Fala aí. Bota a música do Lunação. Quase não coube. Quase não coube. Ô, Bruno, você tá de capacete de astronauta, Bruno? Tô. Tá bem terrível. Você tá fazendo o curso da Tenente Souza com esse capacete aí? Como é que tá sendo? Eu vou... Vou manter o respeito aqui. Não vou sentar ninguém. Não vou sentar ninguém. Não vou sentar ninguém. Então, Bruno, e agora que eu tô namorando, como é que vai ser? Que eu tô namorando? Eu, eu, eu tô. Eu tô. Chegou o meu momento, Bruno. Chegou o meu momento, Bruno. Chegou o meu momento. Ih, eu não tô. Fala aí, não. Não, 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 não. Esquece, esquece, esquece. Deixa quieto. Não, não, não. Vamos baixar agora na vibe. Vamos baixar agora na vibe. Vamos baixar agora na vibe. Obrigado, meu logo. Obrigado, meu logo. O nome dela... Vamos assumir, vamos assumir. Eu e o Felton estamos namorando faz uma semana. E a gente tá muito feliz com esse momento de dar uma corrida. Me dá uma corrida. Me dá uma aqui, me dá uma aqui, me dá uma aqui. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Me dá uma aqui. Vai, coração. Tira a print, pelo amor de Deus. Pronto. Seu coração tá estranho, Felton. Você tem que deixar o negócio aqui. É, dá pra entender, vai. Pronto. Eu vou fazer uma musiquinha de fundo, velho. You are so beautiful. Felton, encosta a cabeça aqui do lado aqui. Vamos encostar a cabecinha se bem... Isso, do outro lado, Felipe. Olha só. Ó, beijo pra vocês. Ainda vou mesmo que eu tenho que gravar. Mas parabéns. Tá bom. Tamo junto. Se o Rosa ganhar, o troféu Louvemos. Você grava um vídeo pra vibe. Com a camisa do Vasco. Não. Isso, isso, isso. Não, não, não. Isso, isso, isso. Não, 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 não. Isso. Dona Sandra, esconde a camisa do Vasco. Ó, beijo pra vocês, gente. Tchau. Boa noite, bom descanso. Bom sexto. Falta mais. Não, não tem moderação. Meu WhatsApp é só pros melhores amigos. Por isso que é só você que tem um beijo. Ô, mano. Ô, você que vem. Eu vou espalhar pra todo mundo aí. Vai chegar aí, gente. O Arcuti chega aí do nada. Flamengo, só. O que fizeram a camisa do Flamengo? Passa meu Arcuti. Passa meu Arcuti. O que fizeram a camisa do Flamengo? O momento é tão especial que a gente recebeu o primeiro Super 7 da Vibe. Vem pro Rio, Bruno. Vem pro Rio, Bruno. Vem pro Rio. Tudo pago. Quanto custa o América Burger? Quanto custa o América Burger, Bruno? Não, vou levar. Vou levar pra todo mundo. Vou levar. De graça. Vou levar. Valeu, valeu. Beijo. 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 Beijo.